Fala aí pessoal, tudo bom? Quem tá falando aí é o Otávio aí da Mix Macro, né? Primeiramente aí quero agradecer aí a todos os inscritos do canal, tá? Nós alcançamos aí 10 mil inscritos, graças aí a vocês, a todos que tá se inscrevendo e compartilhando aí todo o conhecimento que eu passo, tá? Pra quem quer montar a loja de ferragens, tá bom? Esse vídeo agora, eu quero dizer assim, eu fiz aí, eu já venho já mandando listas de sugestões de compras, né? Sugestões aí de fornecedores de produtos, tanto na parte elétrica, hidráulicas, né? Conexões, ferragens, então eu tô disponibilizando essas sugestões aí de fornecedores, tá? Pra vocês aí nos vídeos, tá? Como o pessoal vinha me pedindo sugestões, então a gente colocou essa lista aí com muitos itens, né? Tem mais de 6 mil itens aí como sugestões pra você ter na sua loja, né? E ultimamente a gente veio fazendo aí, a gente criou a mesma lista no qual eu fiz pra montar a loja Então a gente, dessas sugestões que eu estou distribuindo pra vocês A gente filtrou pra uma loja aí até 130 metros, né? Até 100 metros, né? A loja pode ter Com os itens que a gente selecionou Os mesmos itens que se eu fosse montar aí uma outra loja Colocaria tudo o que está nessa lista aí, né? De produtos Então tem aí uma lista com mais de 1300 itens Dos quais você vai comprar um item ou dois itens de cada Pra você ter uma boa distribuição dos produtos, tá bom? Então a gente pensou Filtrou de toda a lista lá de 10 mil itens Que tem dentro da loja do meu sogro A gente foi filtrando E é uma lista que se eu pegar ela É ela que eu vou comprar pra montar uma outra loja aí Igualzinha a minha, tá? Uma outra coisa que também tem nessas listas De um inscrito Que nós fizemos a compra pra ele, tá? De produtos Pois ele queria montar uma loja também inicial E a gente assessorou eles aí E montou a loja pra ele, tá? Nós gastamos lá 16 mil de produtos Então tem uma lista Da mesma lista de compra que nós usamos Nós compramos Nós enviamos lá pra loja dele, né? Com o endereço dele Nós fizemos todo o trabalho de compra E postamos pra ele E... Então nessa lista aqui Eu tô colocando o link aqui embaixo Vai ter as duas listas Vai ter todas as listas Mais a lista aí De 1.300 item Pra duas Pra loja, tá? Pra loja até 100 metros E a outra lista Que é uma lista de produtos Que nós fizemos a compra De 16 mil reais Pra mandar aí pra um inscrito do canal Tá bom? Essas listas estão No site, né? Eu tive que arrumar um site Comprar, adquirir Então eu tive custos com isso Então tem a lista gratuita E tem essa lista agora Que você vai ter Que adquirir ela aí Pois é uma lista mais avançada E onde eu vou estar acompanhando De perto aí Todo o processo Tá bom? Né? A gente vai poder Falar aí sobre fornecedores Né? Sobre outras Outros assuntos lá No e-mail que você vai receber Aí após adquirir a lista Tá bom? E é isso daí Logo logo vai ter Novidades no canais A gente está fazendo Uma parceria aí Com o pessoal Que vai estar editando Os vídeos Vai estar melhorando Né? Eles vão buscar os assuntos Pra nós Então vai vir muitas novidades Aí Tá bom? E por enquanto Eu ainda estou Na correria Porque Que nem eu falei aí Nos outros vídeos No começo do ano A gente está com Um problema de afastamento De funcionários Então eu estou no balcão Eu estou atendendo no balcão Estou fazendo vendas E estou sem tempo aí De estar fazendo novos vídeos Tá? Mas logo logo Isso aí vai mudar Logo logo A gente está na ativa Mostrando na loja As novidades Que está chegando na loja Os novos produtos Que nós estamos colocando E fazendo teste Na loja Mas se você quiser Aproveitar essa lista Que vai estar aqui embaixo Na descrição Corra lá Porque também vai ficar Por pouco tempo Tá? Eu não vou deixar essa lista Por muito tempo Porque É... Vale muito A... 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 Essa filtragem Que a gente fez aí De mil e trezentos itens É isso aí Você não vai encontrar Em lugar nenhum Tá bom? Pra quem quer montar a loja Corre lá Tá? Não vai perder tempo E também nem dinheiro aí Comprando produtos aleatórios Tá bom? Fica a dica aí pra vocês